Se você se apaixonou por esse kit completo, sorte sua! Ele é um dos kits que está em promoção especial aqui na M. Martã. Como a coleção Primavera-Verão já está chegando, tem muita novidade, eles estão precisando de espaço e vão liquidar com preços bem especiais, descontos que vão até 50%, não é isso? Esse aqui é uma promoção especial, gente. Esse é um edredão pluma de ganso, aquele que você já dormiu na Europa, nos Estados Unidos, e se apaixonou, não é verdade? Com certeza, é um pluma de ganso com tecido percal, fio 200, e você sabe que esse edredão nos Estados Unidos e Europa custa 700 dólares, eu estou vendendo isso abaixo do custo, gente, para desocupar lugar, palavra de presidente da empresa, eu estou dando isso por um pagamento de 199 reais. 199 reais, uma delícia como essa, você pensa bem, tem roupa por aí que custa mais de 199, não é verdade? Com 199 você dorme para o resto da sua vida com um edredão que é simplesmente fantástico. Para o dia das crianças, olha que kit lindo, tem o kit da Barbie que as meninas adoram, tem para os meninos também, quanto sai esse kit? Olha, essa estampa que você está vendo é um kit coordenado, unissex, principalmente masculino, o modelo Inca, custa 300 reais, nós estamos vendendo três pagamentos de 35 reais. Três parcelas de 35 reais, outra opção para presentear a criançada, está aqui, olha, são as toalhas com os personagens que a meninada adora, tem Mickey, tem o Piu Piu, a Minnie, e tem muitas outras. E outras mais, está três pagamentos de 5 reais e 90 centavos, ninguém vai ficar sem presente. É de jeito estranho, e a sua toalha no verão, eles indo para a piscina, eles adoram, gente, eles se sentem todos importantes. Tem edredons, olha, aqui, infanto juvenil, não é? Esse é o edredon fofão, infanto juvenil, eu só tenho essas duas estampas, a Mickey e o TV Colosso, antialérgico, dupla face, esse edredon eu estou dando em três pagamentos, minha amiga, inacreditável, 9 reais e 90 centavos, um pagamento agora 30 e 60. 9 reais e 90 centavos, três parcelas de 9,90, é isso? Exatamente. Joia, e aqui, olha, tem o edredon de casal. Nós temos o edredon de casal fofão, antialérgico, com estampa super atual, a partir de três pagamentos de 13 reais e 90 centavos. Esse edredon, essa estampa, custa três pagamentos de 13 reais e 90 centavos, um edredon que custa 90 reais no preço normal dele. Não, foi como eu falei, ela está precisando de espaço, mas ela está fazendo essa promoção para você aproveitar, nem pense em perder, tá? Funciona todos os dias, no domingo, dia 13 de outubro, vai abrir, dá? Exatamente, das 9 às 17 horas, cerca do interior, no dia 13, domingo, vocês vêm para cá, que nós estamos com até 50% de desconto, tem capa para forrar sofá, a gente tem um monte de dinheiro para você. Joia, os endereços, Avenida Ibirapuera, 2195, lá em Moema, nós temos lá na Fradique Coutinho, 578, em Pinheiros, na rua Senador Fláquer 105, lá em Santo André, aqui na fábrica, Avenida Celso Garcia, 3117, e no Center Norte, aberto até às 10 horas da noite, esperando o pessoal no interior, domingo, dia 13, aberto, todas as lojas de Ibirapuera. Vamos lá na fábrica, que eu quero olhar, aquelas máquinas são maravilhosas, Marilena. E aí E aí E aí E aí